Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, encerramento do mês de julho, dia 29. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Mês muito bom para a nossa Bolsa. Gostou do mês da nossa Bolsa? E Bovespa subindo algo na casa dos... algo na casa não, sendo mais exato, subindo 4,69%. Mês foi bom para você de alguma forma. Já deixa o like, o joinha, se não foi bom, mas pelo menos aí a gente teve a Bolsa subindo, verificar o que foram os erros que a gente cometeu, enfim, quando fala a gente é de maneira geral você avaliar os seus erros, a gente avalia nossos erros, tentando evoluir sempre. Já deixa o like, o joinha, pelo menos para ver se ajuda o nosso Ibovespa a subir mais nos próximos meses, de que isso aqui seja o início de um fundo no gráfico mensal. E por falar nisso, eu vou fazer uma análise especial da nossa Bolsa nesse final de semana, falando o que esperar para o mês de agosto e em diante, o que esperar para o mês de agosto, quais são as estatísticas do mês de agosto, qual a leitura da nossa Bolsa após essa alta de 4,69% no mês. Enfim, já deixa o seu like, joinha. Vou falar aqui também sobre quais ativos que eu vou comentar nessa análise de fechamento do pregão. Vou colocar aqui na tela para você, que é aqui, cadê, cadê? Pronto, agora sim, foi. Vou falar do Ibovespa, depois disso dos futuros, meninos e mini dólar, e na sequência eu vou falar aqui de 15 ações, mais aqui um BDR e depois disso um ETF, falando basicamente do ETF que está ligado lá à Bolsa Americana, no S&P 500, replicando aí o IVVB11, que replica aí o comportamento da Bolsa Americana, do principal índice da Bolsa Americana, no S&P 500. Então vamos lá, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha e lembrando, se o ativo que você quer que comente aí na próxima análise de fechamento não tiver aqui nessa lista ainda, você aqui nos comentários vai lá e escreve qual ativo que você quer que comente. Também dá um feedback geral, a gente nesse mês, que está encerrando o mês, encerramos aí, começamos a sala ao vivo, o que você está achando dessa sala ao vivo, das operações que a gente está comentando, a parte educacional que a gente está fazendo nessa sala ao vivo, das 8h45 todos os dias até as 16h, com intervalo apenas de uma hora. Então dá um feedback aqui para a gente, agradecemos demais aí sua valiosa audiência. Lembrando aí do like durante essa vinheta. Então vamos lá, começar pelo Ibovespa, deixa eu tirar a lista aqui dos ativos, se você pulou aí a introdução, já deixa o like aqui, pelo menos assim, uma das coisas que eu comentei na introdução, vale a pena voltar um pouquinho e ver o que eu comentei na introdução, deixa o like, o joinha, comente aqui embaixo, ativa os que você quer que sejam analisados para a próxima análise de fechamento, sempre importante a sua participação aqui. Ibovespa no dia alta de 0,55%, no mês alta de 4,69%. Então um bom quendo de alta, vou falar mais sobre gráfico mensal na análise especial do Ibovespa que eu vou fazer nesse final de semana. Semana terminou bem com o Ibov fechando com alta de quase 4,3%, batendo ali na média maior exponencial de 3 períodos, fechando acima de uma região ali de 102,720, criando a expectativa de que pode ter algo mais para cima buscando uma região ali dos 105 mil pontos. A expectativa seria essa. O gráfico diário aqui é um quendo que demonstra uma certa perda de força, mas a confirmação para se ter alguma queda seria através da perda da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, 102,514, e sabendo que agora essa região que foi rompida aqui tende a funcionar como suporte mais relevante em 101,576 até um patamar aqui de 100.730. Então seria isso aqui em termos de zona de resistência anterior que pode funcionar como suporte chamada mudança de polaridade. Seguindo para os futuros e lembrando que o Ibovespa com esse movimento aqui, basicamente ele retomou uma tendência de alta de curto prazo, mas ele fica ainda mais relevante essa tendência, trazendo aí um pivô de alta, ficaria ainda mais relevante essa tendência. Quando falamos, a gente está dentro de um movimento já de subida no gráfico semanal e já tem vários quendos aqui de movimento de alta, é como se a gente estivesse dentro de uma tendência de curtíssima, curto prazo de alta. E logicamente, se ela permanecer acima desse nível de preço, torna-se ainda mais relevante depois gerando um pivô de alta acima desse patamar. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice foi lá em cima, penúltima hora de pregão, pancadinha para baixo, 0,74%, movimento bem longo sem tocar a média, agora está vindo para tocar a média. Segunda-feira vindo aqui para bater na média, abrindo, caindo. Dependendo da abertura, a gente vai olhar mais para a ponta vendedora. E aí, a partir das 9 horas, 8h45, a gente já fica junto. E 9 horas, a gente já acompanha a abertura para ver se já identifica oportunidades no decorrer da primeira hora de pregão do mini índice. E aqui, abriu caindo, vai ficar olhando mais para a venda, mas de olho também na questão de bateu aqui nessa região de suporte. Bateu em algum suporte, gerou sinal de sinalização de alta, a gente volta para a compra de novo no mini índice. Se abrir subindo, também olharia mais para a ponta compradora. Mas, nesse momento, movimento de baixo aqui, maior probabilidade de correção. Então, o foco um pouquinho maior na ponta vendedora, pelo menos como está terminando aqui o pregão. Se mudar alguma coisa, a gente já vai estar junto lá na segunda-feira. E se você é dos que estão participando aqui dentro da sala ao vivo, está acompanhando a sala ao vivo, se não acompanha, passe a acompanhar para as 8h45 às 16h. Se você já acompanha, deixe seu feedback aqui. A gente sempre quer buscar melhorar e, logicamente, se você estiver satisfeito, quer que ela continue no mês de agosto, a sala ao vivo que começou agora em julho, também já deixa um like aqui nessa análise de fechamento que a gente vai já interpretar que é para a gente continuar com o serviço, manter forte a sala ao vivo, melhorando cada vez mais, logicamente. E o dólar terminando aqui em queda 0,41, terminando assim, está ainda no processo aqui, mas deixando ali um quinozinho de indefinição, mas sem nenhum sinal de alta ainda. Sinal de alta é superar 261. gráfico de 60 minutos, brigou, 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 mas bateu na média. É igual lá o que eu estou falando do Ibovê, Dominique, bateu na média e poder voltar a subir. É o que está acontecendo hoje aqui no dólar. Bateu, gerou sinal para baixo e está com expectativa mais de queda. Abriu caindo, foco em venda. Topo descendente, gráfico de 10, 5 minutos ou até mesmo tempo gráfico inferior, fica mais para venda. Topo descendente ou pivô de baixo. Abriu subindo e voltou principalmente para cima dos 241, fica mais para se buscar as operações de compra no dólar. Mas também, lembrando, segunda estaremos juntos a partir das 8h45. Se não for eu que começo, vai ser o Kaique que vai começar aí na segunda-feira. PTR4, pregão de hoje 5,76%, alta, forte, movimento bem prolongado para cima, afastamento do preço para média em um nível realmente muito alto, danos ou menos. Só teve essa vez aqui que aconteceu esse afastamento tão grande. Aqui para trás a gente está falando lá de fevereiro de 2021. Deixa eu só colocar aqui a desenhar aqui na tela, tirar aqui o negócio que está na minha frente aqui. E aí eu vou pegar o que eu queria aqui. Isso. Observe aqui que já está no nível mais alto do que foi esse aqui. E quando isso aconteceu que foi aqui, teve um repique de alta que foi buscar médio. E para depois cair um pouco mais. Então seja de nível sobre compra ou sobre venda. Outro nível aqui que ficou bem alto foi esse aqui, que o mercado terminou trazendo aqui uma correção para PTR4. Então quando tem um nível muito alto de afastamento do preço para média, o que a gente faz? Entrar comprando para ficar 3 a 10 pregões. Eu falei isso hoje de manhã na sala ao vivo. Entrar comprando aqui para ficar de 3 a 10 pregões para swing trade, o stop fica mal posicionado. Você tem um risco maior. Não significa dizer que o papel não vai subir. E apenas que a relação risco retorno já não é tão satisfatória. Para compra, mais interessante após algum processo de correção entre swing trade nos próximos pregões, pregões da próxima semana. Para quem está comprado, pode ir subindo o stop para cada nova mínima ascendente do gráfico diário. A Vale 3 no dia de hoje, queda de 1,33%. Supera mais no topo, anula o topo. Volta para baixo essa mínima, volta a criar expectativa mais negativa. Então, a Vale, por enquanto, não vejo alternativa de entrada. Já venho comentando isso com vocês. Está difícil operacionalmente. Enquanto não gera algo tão relevante, a gente fica de fora de uma operação de Vale 3 falando de operação de swing trade. Mais para compra, se ela passar a geração de alta para cima dos R$71,00, principalmente R$72,60. E aqui para baixo, um pouco mais para a ponta vendedora. Lembrando que o viés ainda do papel é um pouco mais baixista, falando de curto a médio prazo. Após isso, vou falar de... Só para lembrar que a Vale 3 se achou com alta de 0,78% e a semana da PTR4 foi somente com alta de 16,43%. E o mês da Petro? Alta de 22,27%. Lembrando, estamos com a PTR4 na carteira DV Perspectiva, que vai atualizar aqui logo após esse encerramento dessa análise de fechamento. Um pouquinho depois, vai estar dentro do aplicativo DV Investor. Você pode vir aqui para receber essa carteira ou para visualizar a carteira. Quais são as 10 ações selecionadas para o próximo mês? A Petro está na carteira DV Perspectiva desde novembro de 2021. Desde novembro. O Dalton, onde é que está novembro de 2021? Está aqui. Ela entrou aqui na carteira. Então, ela está dentro aqui da carteira. Desde esse momento, a gente está dentro desse processo aqui de valorização do papel. Indo aqui agora para falar, depois de falar de Petro e Vale, agora a gente vai falar dos ativos aqui. Primeiro, os em Minas. Rui, hein? A gente passou uma compra aqui de fundo ascendente. Bonitinho. Vai lá, rompe topo anterior, anula a tendência. Volta ali na média, gera sinalização de alta. Volta para baixo e aciona o nosso stop aqui. Então, a operação foi devidamente encerrada. Deixa eu só colocar aqui o controle. Cadê o controle? Controle que eu não deixei aqui na tela. Deixa eu só ajustar aqui o controle para mostrar para vocês como a gente sempre faz. Deu errado. Tem que mostrar. Assim como dá certo, a gente tem que mostrar também as operações perdedoras. A operação aqui da Usiminas gerou uma perda. Deixa eu colocar para vocês aqui. Gerou uma perda de 3,69% e redução de 0,5% capital total nessa operação. Então, foi esse o resultado aí da Usiminas. E a outra operação que a gente passou, lembrando que a Usiminas quando faz isso aqui, ela abre uma tendência de baixo. Deixa eu só tirar da tela aqui a imagem. Quando ela faz isso aqui, ela gera uma tendência de baixo. Então, por enquanto, nenhum sinal para entrar comprando o papel. Anulou o fundo ascendente. Anulou a expectativa de gerar um sinal de alta que a gente gostaria de ver no papel. Então, mantenha aí pelo menos ela fora nesse momento para buscar alguma operação de compra. A loop 11, essa aqui foi braba, hein? Essa foi... Sinceramente, acho que eu nem lembro quando isso aconteceu. Acho que foi a primeira vez que aconteceu algo nesse sentido. A gente recomendou uma compra. O papel estava aqui na faixa dos 27, 47. Um candle de indefinição depois de um grande candle de alta. Recomendamos uma compra agora nessa última hora de pregão. que era para justamente pegar a continuidade do movimento de subida e o stop ficando abaixo da mínima do candle que fecha acima de tudo aqui. Se a gente voltou para baixo para o patamar, começa a dar uma anulada na expectativa de subida. Só que o que aconteceu? Gráfico de um minuto, vocês vão entender. Olha o que aconteceu. Um erro de ordem. Como assim erro de ordem? Vai alguém lá ou um cara de uma mesa de operações de um banco, enfim. Que nesse caso aqui foi Itaú Unibanco. Veio a ordem de lá, de 2 milhões, que jogou o ativo lá para baixo. Então é como se o cara errou um valor lá e simplesmente varreu o book para baixo. Em pouco tempo ele saiu varrendo tudo para baixo. Então o que acontece com o stop? O stop está 27,06. Ele aciona a condição e aí o mercado entrou em leilão. O mercado não. A Loop 11 entrou em leilão pela forte volatilidade em um curto espaço de tempo. É uma das formas que a bolsa joga o ativo em leilão. Leilão é não ter negociação naquele momento. Fica esperando para ver se volta à normalidade. E aí quando o papel, quando sua ordem chega lá, a condição é acionada. A condição de stop. Ela bate lá na corretora e ela vai, a ordem depois que ela é atendida, a ordem vai lá para a bolsa. Chegou lá na bolsa, a ativa está em leilão. Sua ordem lá de 27,06. Ela saiu do leilão em 27 reais e deu um pulo para 27,17 para cima depois. Então, a sua ordem de venda de 27,06 foi atendida logo na sequência, ali na faixa de 27,17 para cima. Então, essa ordem de compra que a gente executou na última hora de pregão virou um day trade com perda da Loop 11. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês. Lembrando, se a Loop 11 voltar a subir aqui, superar a máxima desse quendo aqui, dessa grande quendo de alta aqui, 27,57, ou até mesmo já aqui essa superação dos 27,47, daria para pensar realmente em voltar para dentro do papel devido a um cenário de prazo mais longo e mais positivo nessa ação. E aí eu vou colocar aqui qual o resultado geral dessa operação. Perda de 1,26% e saída com menos 0,3%. O que nós tivemos, então, nesse mês das recomendações de swing trade? Nós tivemos aqui 32 recomendações de swing trade, taxa de acerto de 50%. Lembre-se sempre que o que eu menos priorizo é o lance da taxa de acerto, mas a questão do retorno em cima do capital total, que é a relação risco-retorno das operações. 35,5% seria o somatório dos ganhos e das perdas de cada operação. Por exemplo, essa aqui dá, só para vocês entenderem, essa aqui gerou menos 3,69. Teve a operação no decorrer do mês que gerou aqui 6,12% de ganho, 3,51, aí você vai, ó, teve uma perda de menos 6. Aí teve mais para trás aqui, ó, teve ganho de 15,56% em MGLU3. Então, a gente vai, se somar tudo isso aqui, aí você tem esse resultado, 82,54 menos 47,23, 35,30. Nossa, ganhou 35,30? Teria ganho se você colocar 100% do seu capital em toda a operação, que não é possível. E, mas voltando à alocação certinha, para abrir várias posições ao mesmo tempo, 9,67% sobre capital total, as operações que deram certo, 5,63% as que deram errado. E isso proporcionou um ganho ali de 4,05% no capital total nesse mês das operações swing trade e com bastante operação no decorrer do mês, em 32 operações, deixando aí a operação de GMAT 3 em aberto. Seguindo, então, para a gente falar aqui, depois de dar esse resumo aí das operações swing trade, Dalton, onde é que você coloca essas operações swing trade? Aqui dentro do aplicativo DV Invest. Então, dentro do aplicativo DV Invest tem todas as operações swing trade que a gente recomenda. Todas as informações lá de atualização de stop, de objetivo, encerramento, recomendação lá, você vai receber as notificações certinho no seu celular. Vamos lá, próximo ativo. GMAT 3, fechou mal o pregão de hoje. A nossa compra executada ontem, ela volta a fechar abaixo disso aqui. Não é algo tão legal. A stop aqui está mais para baixo do papel, mas é importante ressaltar que, por enquanto, não tem mudança de stop. Qualquer mudança que a gente for fazer, a gente vai informar dentro do aplicativo DV Invest, que é de 3,38%. Vamos ver se ela no próximo pregão ela dá continuidade ao seu movimento aqui de subida. Esse fechamento não foi muito legal, não. Para baixo dessa região aqui de topos anteriores, perda dessa mínima aumenta a chance de ter algo mais para baixo aí na GMAT 3. Próximo ativo a ser falado. Agora, dos ativos que vocês chegaram a solicitar aqui para... Deixa eu só jogar aqui. Aqui, pronto. Aqui está. Tem a minha... Meu guia. Itaúsa e TSA 4. Ação Kendo de indefinição, que é 2,0,23. Para quem está comprado nesse rompimento, segue comprado, deixa o stop aqui embaixo, aguarda pelo menos mais um Kendo para tirar o stop daqui e colocar o stop abaixo da mínima do Kendo segunda-feira, lá na terça-feira, para mudar esse stop. Então, mantém aí o ativo. Se eu pegar aqui uma zona de antigo suporte funcionando como resistência, parou em cima dela. A expectativa, depois de um grande Kendo de alta e um de indefinição, é de poder ter algo para cima. Vamos ver se ela concretiza isso em busca da média móvel exponencial de 13 períodos, só para mencionar que ela respeitou já um patamar de resistência aqui, que é no semanal, que vai de 8,75 a 8,83. Acima disso, 8,90 é o próximo nível. Depois de Itaúsa, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, IP3, que dia para IP3? Outro ativo que está dentro da carteira DV Perspectiva, que nesse mês foi muito bem a carteira. A carteira realmente esse mês, acima do Ibovespa, ali ganho superior a 7% no mês. Então, foi muito bem a carteira DV Perspectiva, que é uma carteira mensal, revisada mensalmente, composta por 10 ações que você pode acompanhar de perto pelo aplicativo DV Invest. IP3 alta forte de 5,19%. Tendência de alta mais do que retomada. Ela está bem alinhada para cima, gráfico semanal, mensal. Então, ativo apontando mais forte para cima. Quem está comprado, stop aqui abaixo dessa mínima. Entrar comprando aqui agora, ficando bem relevante para cima, fica mais difícil fazer essa entrada aqui. Dá para quem olha ali para um curto, para gráfico intraday, dá para monitorar algum retorno do preço no G60 para comprar um fundo ali em cima da média, para trabalhar com o stop mais curto, ou aguardar alguma correção mesmo do gráfico diário, algum processo de correção, alguns quentos aqui para baixo, para tentar pegar um stop mais bem protegido e uma relação em retorno mais satisfatória para a compra de swing trade nesse papel. Então, destaque aí do dia em termos de alta IP3. NTCO3, mais uma solicitação aqui de vocês. Queda de 4,18%. Ação entre as médias, enrolada. Semanal gerando topo descendente. Aqui vai ter o momento da definição desse papel em termos de curto prazo. Se voltar a trabalhar acima da média e acima desse região de fundo anterior, dá para perceber bem. Olha aqui a dificuldade. Lembrando que a tendência dela é de baixa no prazo mais longo. Desde o semanal, mensal, alinhado para baixo. Diário, tendência basicamente no cenário de alta ainda. De alta. mans, mans, dando indício de indefinição. Por enquanto, dentro do movimento de subida. O que seria interessante fazer para quem está comprado aqui? Aguardar mais um candle do gráfico diário segunda-feira para depois tirar o stop daqui desse ponto. Quem tiver comprado, deixa o stop aqui embaixo em 14,69. Quem quiser colocar o stop mais curto em 14,99 abaixo da mínima desse grande candle de alta. Seria essa alternativa para a Natura para quem está comprado nela. Para quem está de fora, é difícil fazer a entrada aqui agora. Seria mais um pivô de alta aqui para se pensar em algum tipo de compra. Via 3. Via 3. Fechamento da semana também é outro ativo que está com dificuldade de voltar para cima da média. Sente o cheiro da média e já volta para baixo. Sente o cheiro da média e está perdendo de força. Topo aqui. Topo aqui nesse mesmo nível de preço. Tendência ficando basicamente indefinida. Agora gerando um candle que fecha para baixo da média. Perda da mínima desse candle seria um sinal de saída para quem está comprado. Faz 3 aqui para baixo. Tenta fazer aqui 3. Perdeu essa mínima. Aumenta a probabilidade de queda. Seria uma saída para quem está comprado no swing 3 nessa ação. E eu não vejo alternativa de compra nesse momento. Depois disso, eu vou falar aqui de Prio 3 que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Voltando para cima da zona de resistência desse topo e se sustentando acima desse patamar. compra aqui agora não me chama atenção já de cara. Não encaixa para mim que eu quero dizer. Pode até assim. Eu vou arriscar essa compra aqui mas não encaixa tão bem agora essa entrada. Aguardaria mais alguns pregões para estudar uma compra nesse papel gerando sinalizações de alta acima dos 23,58. Seria um ponto interessante para se fazer entrada. ou seja, acima dos 23,58. Aqui assim, acima desse nível de preço aqui assim. Se fizesse, lateralizasse aqui alguns quendos e gerasse pivô de alta na próxima semana chamaria mais atenção para fazer essa compra de Prio 3 que está dentro de uma tendência mais de baixa no gráfico semanal mas vem passando por duas boas semanas aqui de recuperação inclusive fechando a semana média no semanal e acima da resistência dos 23,58, 23,60. Importante no gráfico diário manter-se acima desse patamar. Inclusive para as operações de swing trade. Local Web LWCA3 tendência de alta de curto prazo mais um dia de queda de 2,59%. Então são aqui topos e fundos ascendentes. Vompeu aqui. Esse foi o quendo do rompimento. O stop fica aqui abaixo dessa mínima. Aí ela vai lá volta a fechar abaixo do topo que o ideal seria não ter voltado. Perdeu essa mínima aqui. É um dos sinais de saída dessa ação. Fez 3 aqui de correção. Faz 3 aqui para cima. Perdeu essa mínima aqui. Pode ser a saída de uma operação de compra de swing trade para quem fez compra de rompimento. Para quem comprou também o fundo anterior seria o stop de proteção de lucro. Então essa aí é a alternativa principal. E olha só que interessante. Onde é que ela bateu em termos de resistência? Três topos anteriores aqui. Local Web. Está dentro de um movimento fraquinho de subida no semanal. Enfim, não vejo ainda de uma forma de abrir compra nessa ação. Não consigo ainda de cara já ver uma forma de entrar comprando. A não ser que seja olhando para um dia 60. Ela faz aqui uma primeira hora de pregância o gráfico de 60 minutos. Fecha ali acima da média móvel de 13 períodos. Gera nova máxima para abrir uma compra. Botar o stop aqui e tentar pegar a continuidade da tendência de alta do gráfico de 60 minutos. E aí eu vou falar agora de tende 3. Tende 3. Ação que está dentro da tendência de baixa. Faz aqui um processozinho de lateralização. Primeira forma de fazer uma venda no papel perdendo essa mínima aqui, tentando pegar algo para baixo. Se enrolar um pouquinho mais aqui de tempo e gerar um topo descendente mais próximo aqui dessa região que vai de 4,20 até a média móvel de 13 períodos de 4,20. Melhor ainda para ter uma boa relação em escretorno para uma operação de venda em tende 3. Ou seja, não vejo alternativa de compra para esse papel. NBR 3. para buscar compra a favor da atual tendência de alta que está batendo no suporte. Poxa, da atual montou um martelo aqui ou algo semelhante a um martelo que tem essa sombra superior. Uma variação do martelo. O ideal seria ter mais um candle aqui de correção para buscar uma compra de fundo ascendente devido ao tamanho que foi esse movimento de subida. Já chegou no suporte. Sendo mais agressivo uma entrada aqui. Agressivo sem aguardar tanta correção, mas stop aqui embaixo tentando pegar aqui porque a entrada aqui, o stop é um pouquinho longo, a relação de retorno para resistência vai ficar de 1 para 1. Então, esse é o probleminha dessa entrada em termos de relação ao risco de retorno. Então, se vier um pouquinho mais para baixo, melhor para fazer compra no decorrer da próxima semana de fundo ascendente em termos de swing trade. Gerdau, alta hoje de 1,37%, mas está bem enrolada. Esse movimento aqui bem enrolado. Hoje perdeu a mínima, superou a máxima. O viés ainda é um pouquinho mais positivo porque está dentro do movimento de subida no gráfico semanal, mas isso com um teto relevante. Começando em 24,85%, que bateu na semana passada. Essa semana chegou a bater em 24,75%. E depois disso, os 25,18% onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. O que seria mais provável acontecer? Depois dessa subida aqui, caiu e subiu, mais provável seria isso aqui acontecer. Mais provável. mas para fazer isso aí, a gente tem que quebrar essa sequência de mínimas ascendentes do gráfico semanal para aumentar a probabilidade de queda. O fato é, está difícil aqui compra, pois até agora por mais que esteja em tendência de alta, não tem um sinal tão relevante de força por parte dos compradores para fazer essa entrada. Seguindo, vamos falar aqui agora de Brasil Foods, BRFS3, que terminou o dia apresentando queda de 2,39%, está dentro do processo de correção. Se a partir de segunda-feira conseguir superar essa região aqui de R$16,36 ou principalmente da faixa dos R$16,45, ficaria mais interessado em comprar o papel ou mesmo pivô de alta. Então, o ativo que está retomou a tendência de alta, está batendo na média e se gerar a cena de ação positiva, fico mais interessado em comprando essa ação na próxima semana. Começa a jogar, como diz, a jogar água no chope. Se voltar aqui para baixo da mínima desse grande que é do de alta dos R$15,37, que seria também uma região de suporte na faixa dos R$15,50. De R$15,50 a R$15,37 do ano de suporte, além dessa média móvel de 13 períodos, voltou para baixo dessa região. Atrapalha aí a expectativa de subida nesse papel. BDR, Berk34, Berkshire, alta, forte no pregão de hoje, fundo ascendente em cima de nível de suporte para quem entrou comprando no swing trade, faz sentido. Faz sentido essa compra aqui. Bateu no suporte, gerou sinal de alta, compra e tentando pegar a continuidade da tendência de alta de curto prazo no ativo. Conseguiu se manter acima das médias ali no gráfico semanal, que é algo positivo. Se eu pegar um gráfico mensal aqui, depois de todo um processo de queda, gera um fechamento bom no mensal, trazendo a expectativa mais positiva para o papel nos próximos meses. Então, para quem está comprado no swing trade, mantém essa compra, bota o stop aqui para baixo do 74, 73 e aguarda pelo menos mais uns 4 quendos e 3 a 4 quendos nessa operação para fazer qualquer mudança de stop dela. O que muda essa expectativa mais positiva e começa a trazer um viés mais de baixo é o retorno do preço para baixo dessas duas mínimas aqui do semanal, 7,4, 7,2, 7,4, 7,2, 7,4, 7,3. Então, voltou para baixo 7,4, 6,2 principalmente, que é isso aqui, voltar para baixo dessa mínima aqui, anula a tendência de alta, gera a tendência de baixa no gráfico diário e, consequentemente, traz um viés mais negativo no curto a médio prazo, juntando ali um topaço no gráfico semanal se isso acontecer. E, por último aqui, falando um pouco mais de IVVB11, temos aqui também um fundinho ascendente, criando uma expectativa de alta, batendo no nível de suporte, enquanto não voltar para baixo desse patamar, cenário mais para cima. Para quem também abriu compra de swing trade aqui, mantém a compra com o stop aqui para baixo nesse ETF, que replica um fundo de índice que replica aí o comportamento do S&P 500. Então, temos ali o IVVB11 dentro das médias, que é uma região ali de indefinição, não vai ser importante para vir a romper esse patamar aqui dos 240,30 e não retornar mais para baixo dos 227,55. Se retornar, stop da posição ao perder 227,55, falando de posição de compra de swing trade. Mensal fechou bem, mas ali em cima da média, vamos ver se consegue dar sequência aqui, superando a máxima desse mês, que aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima ali na casa dos 247 a 257. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão e encerramento do mês. Espero que você tenha gostado de alguma forma de tudo que aconteceu nesse mês aqui em relação a tudo que a gente produziu, desde as carteiras, carteira exponencial, que agora a gente tem carteira com compra e venda dentro da carteira exponencial, carteira perspectiva com bom resultado nesse mês, operações de swing trade também gerando um bom resultado final nesse mês e a sala ao vivo aqui, enfim, a gente está cada vez mais empenhado em emprestar o melhor serviço aqui ainda de forma gratuita. Lógico que também tem um serviço que é, por exemplo, de swing trade, enfim, tem serviço lá dentro do aplicativo do EV Invest, mas exclusivo para assinantes, que também vem aí justamente todas as carteiras, não só essa, tem carteira de BDR, tem carteira de renda imobiliária que está muito bem, carteira de long short, a gente vai ter uma carteira agora de dividendos que vai ter análise fundamentalista fazendo todo o filtro e a gente fazendo a seleção final, análise técnica fazendo a seleção final. Vai ter também uma carteira de small caps que a gente vai fazer a seleção pela análise fundamentalista das empresas e na sequência a gente buscando fazer ali na parte de o ponto de entrada, o que está mais interessante para a entrada no final das contas para análise técnico, filtro final, então que a gente vai estar aqui também produzindo e disponibilizando dentro do aplicativo o EV Invest, aproveite ao máximo aqui no link aqui embaixo, comente, enfim, nos ajude a melhorar. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e um excelente mês de agosto para nós. Até mais. e aí e aí Tchau, tchau.